Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tô Organizas. Vocês já devem ter visto em supermercados ou lojas de variedades essas esteirinhas. Elas são feitas de madeira, têm vários padrões e costumam ter um preço super bom, em torno de R$ 3. Eu acho elas um charme e acho também uma possibilidade de fazer muitos projetos. Eu já apresentei para vocês um cachepô aqui no canal, mas hoje vou trazer mais três ideias para você usar e reutilizar esse material. O legal é que você pode trazer a madeira para decoração sem precisar fazer nenhum projeto de marcenaria complicado. Então vamos ao primeiro projeto? Para dar sustentação ao baú, eu recortei quatro pedaços, dois farão uma lateral e dois farão outra. E eu recortei da seguinte forma, três partes retas e uma parte arredondada, que será a parte de cima do baú. Vou forrar cada uma delas com tecido e aqui eu estou usando o tecido com fita dupla face colada atrás. Recorto os cantos como um V e na parte arredondada faço vários pequenos cortes. Virando tudo para dentro. E faço isso com todas as partes. Agora utilizando cola universal, eu vou colar um sobre o outro, dessa forma. Agora que eu já tenho as duas laterais do baú, eu tenho que escolher a largura que será esse baú, para poder recortar essa esteirinha. Eu vou marcar com o estilete e depois vou completar o corte com a tesoura. Agora eu vou colar essa primeira lateral usando cola universal e eu tenho que tomar cuidado para duas coisas. A primeira é por começar pela parte da frente aqui do baú e a segunda, que a quina tem que ficar em uma das viradas da esteirinha. Então eu vou fazendo assim parte por parte. Agora eu vou passar na parte de baixo. E vou passar também na parte de trás. Nessa parte arredondada de cima eu não vou colar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. E agora só falta o fecho. E para isso eu vou usar uma miçanga azul e um pedaço de elástico branco. Vou passar o elástico por dentro da miçanga e vou passar o elástico para trás dessa madeira. E agora é só amarrar. Na parte de baixo eu vou fazer um pedaço de elástico que fique como um ganchinho. Passe também para dentro da madeira e lá dentro eu vou fazer um pequeno nó. E caixa pronta. Super simples e bem diferente. Se vocês quiserem fazer um tamanho maior dá para fazer usando mais de uma esteirinha. E vocês também podem fazer tamanhos menores recortando ela do tamanho que vocês acham legal. E agora se vocês não gostam daquelas marcas de copo no móvel da sala, na mesa de cabeceira. Eu vou dar uma ideia super econômica. Agora eu vou transformar a esteirinha em vários porta-copos. E aqui onde passa o fio, se eu cortar ele vai começar a desfiar. Então tem um segredinho. Antes de cortar, vocês vão passar a cola universal dos dois lados e esperar secar. E depois de seco é só recortar. E aí mais uma vez, eu marco com o estilete e recorto com a tesoura. E já pensou que legal para uma festa? Com uma esteirinha você pode fazer vários porta-copos iguais. Ficou lindo e muito delicado. E se você usar toda a esteirinha para fazer os porta-copos, cada um vai custar centavos. Então vale super a pena. Eu como fiz só dois, sobrou um bom pedaço de esteira. E eu vou fazer um outro projeto que é o que eu vou mostrar para vocês agora. E é bem simples. Eu apenas imprimi uma imagem em papel foto-adesivo e vou colar aqui no centro. E para pendurar, eu vou usar uma cordinha de sisal amarrada aqui e aqui também. E está pronto. E eu que não vejo a hora de chegar o verão, escolhi uma imagem que tem a ver com essa estação que eu amo tanto. Eu achei que ficou super charmoso. E quero saber de vocês qual dos três projetos vocês mais gostaram. Então, muito obrigada por vocês terem assistido. Um grande beijo. Não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Um grande beijo.